Olá pessoal, aqui é Alexandre Castro, hoje dia 27 do 3 de 2014, vamos analisar o par Audi e CHF, vamos atualizá-lo. No dia 19 do 3, 19 de março agora, nós fizemos uma análise do Audi e CHF, para quem assistiu os nossos vídeos. Nós fizemos uma análise de uma possível alta, de uma probabilidade de alta do mercado, nós tínhamos uma figura que era um diamante, é uma figura que nos indica que tem uma alta precisão de sinal de reversão, então nós tivemos uma probabilidade de alta que foi confirmada. O nosso start, a nossa entrada era no candle que rompesse o diamante, ou seja, essa LTB, start logo acima, o stop agressivo, logo abaixo do candle de rompimento, ou abaixo do penúltimo fundo, que na verdade era o último fundo, um stop mais conservador. Nós temos um alvo, que é a projeção da figura do diamante, nós temos essa figura aqui, de projeção, rompimento, porém, no dia de hoje o preço está batendo em uma resistência importante, ele está batendo em uma resistência importante, o preço pode fazer um movimento de realização, nós podemos observar através do candle, nós temos já 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias de alta, consecutivos de alta, então como nós temos mais de 3, 4 dias consecutivos de alta, existe uma alta probabilidade de realização, e nós aqui já estamos com 6 dias, o preço batendo em uma resistência importante do gráfico diário, pode acontecer então uma realização. Para quem entrou nesse trade, para quem acompanhou, fez a entrada da compra, lembrando que o alvo ainda não foi alcançado, claro que quem trabalha com realizações parciais, já pode ter saído parcialmente dessa operação, mas podemos estar ajustando agora, quem está trabalhando com um trail stop, trazer esse trail stop aí o mais próximo possível aí, para não devolver para o mercado, uma parte, outra porção pode estar trabalhando já com o breakeven, e deixar o mercado respirar, fazer os seus movimentos, possível continuidade então, desse movimento de alta, ok, vamos estar acompanhando a continuidade dessa operação pessoal.